Vamos fazer um desafio. O desafio é de olhos blindados. As meninas vão descobrir o que estão nas mãos dela. Número 1. Óculos. Júlia. A Núlia acertou. A Júlia acertou. Vamos tirar agora. São três objetos. Ana Luísa e Júlia. Manchado. Muito bem. Uma cola. Uma cola. Muito bem. Mais um desafio. Um cadeado. Acertou. Oi, seu manchado. Mas o que é isso que está aparecendo aqui é o computador. O meu nome disso? É. Vamos ajudar. Pode ajudar. Vai. Ajuda. Eu já sei. Eu sei. É um pincel. 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 Muito bem. Acertaram as duas. Agora para desencatar a última coisa. Última coisa para desencatar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma borracha de coração. Acertou. Uma borracha de coração. Acertou as duas. Muito bem. Muito bem, ma. Tato, tato.